Fala, galera! Aqui é Japa Noob com mais um episódio de Don't Starve. Mata esse passarinho aqui, ó. Não, 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 você não. Aí. Beleza, vamos fazer o seguinte. Eu não consegui achar aquela árvore ainda, que eu tava doido pra achar ela. Então, aqui o caminho já acabou, né? A gente vai ter que dar uma explorada. Provavelmente isso daqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Mas, é, pra cá também tem savana, então provavelmente isso daqui é aquela ilhotinha que fica no meio de um monte de savana, né? O que eu tô querendo fazer? Eu vou andar nas trilhas. Eu vou procurar esses caminhos e começar a andar neles pra dar uma explorada e ver o que a gente encontra, né? Provavelmente eu vou vir aqui pra baixo, porque aqui já completou, né? Aqui vai dar uma volta, provavelmente, e aqui também. Então eu vou dar uma olhada aqui pra baixo. E, ah, é, falaram pra mim nos comentários que esse clone dele, né? Agora, se ele não morrer, ele acaba sumindo depois de dois dias e meio. Então, a gente fez ele no primeiro dia. Agora a gente tá no dia três. No dia três e meio, provavelmente ele vai tá sumindo, então. Então, mais ou menos, quando for começar a tarde, ele vai acabar sumindo. Vamos só dar uma conferida. E se for isso mesmo que acontece, antes dele sumir, aproveitar e tentar matar um mob mais forte, né? Se bem que porco não é tão forte, mas como ele é lento, vai acabar sendo forte pra ele, né? Então eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu não achar nada de interessante, nada de novidade, eu vou aproveitar, eu vou explorar, eu vou aproveitar e vou ler os comentários do episódio anterior, beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui é do Marcos Vinícius. Ele fala assim, já pros clones do Marcos eu não ataco os Alucinations. Eles ignoram como os amigos porcos. Ah, eu não sabia não. Valeu aí pela informação. Eu tava até querendo fazer uns três clones. E aí, provavelmente a gente já ia ficar insano e aparecer os Alucinations. A gente ia conseguir matar eles. Ia conseguir muita Nightmare Fuel desse jeito, né? Mas se eles não atacam, acho que não vai valer muito a pena. Valeu aí pela informação. Próxima aqui é do Yuji Sakamoto. Max é o mais OP do que nunca. O Days Creature, mod de terror oficial, está bem legal. Você podia fazer um vídeo com o Facecam pra ver os sustos. Like mais... like favorito. Valeu aí pelo like favorito. Eu tô sem cam, né? Eu não tô com nenhuma câmera. Mas os meus sustos são meio estranhos. Eu tomo dois tipos de sustos, né? Um que eu xingo e um que eu fico calado. Dependendo do nível aí do susto, tem vezes que eu fico calado e tem vezes que eu xingo, né? Então, se fosse fazer, eu acho que eu vou acabar censurando muita parte do som, né? Do áudio. Mas beleza, eu vou jogar sim esse mod e vou gravar. Tá certo? Próxima aqui é da Victoria Blake. Japa, pelo que eu li, o máximo de clones que você pode ter ao mesmo tempo é 3. Cada clone tira 55 de sanidade e 15 de vida. Acho que depois de dois dias e meio, eles desaparecem. Pelo menos foi o que eu li na Don't Starve Wiki. Like mais favorito. Valeu aí pelo like favorito. Então, se ele durar dois dias e meio, né? Acho que ele vai acabar sumindo aqui na tarde, né? No início, no final do dia aqui, né? Do terceiro dia. Então, quando for assim, se for acontecer isso mesmo, É melhor a gente usar ele pra fazer um ataque mais agressivo, né? Perto da hora de ele já ir embora, né? De desaparecer. Agora, quanto a vida, não chega a ter muito problema, né? Que a vida a gente consegue recuperar. Mas a sanidade, como a perda é fixa, né? Já complica um pouco mais, né? E acho que sim. Se a gente for fazer quatro clones, já ia ser menos sanidade do que o máximo dele, né? Então ia até acabar ficando meio estranho. Mas valeu aí pelas informações. Próximo aqui é do Beto Lefort. Essa atualização só mudou o Maxwell? Os outros personagens continuam a mesma coisa? Então, de personagem, foi só o Maxwell mesmo que teve alguma alteração. Agora, quanto ao jogo em si, teve muitas mudanças, né? Algumas poucas, algumas mais técnicas, né? E... Ah, ele deitou aqui, ó. Ah, ele sumiu. Ele dura mais ou menos dois dias e meio mesmo. Ele deitou atrás da grama, então quase não deu pra ver direito. Mas ele deitou e sumiu. Então, beleza. Ele dura dois dias e meio. Dá pra gente brincar bem com ele. Ah, falaram... Falaram não... Não, não... Come aqui. Falaram não... É... Deixaram ali escrito que o... Deixaram escrito é na parte de atualizações, né? Que esse... Como é que chama? Caramba, esqueci. Esse laguinho aqui... Os mosquitos... Acho que mosquito não sai desse. O mosquito acho que só sai dos laguinhos que estão no pântano, né? Esses mosquitinhos aqui saem... Ele dropa agora, né? Ele... No início, quando ele apareceu pela primeira vez, esses mosquitos, eles dropavam. Se eu não me engano, eles dropavam... Caramba, por que que eu tô... Ah, eu comi o... Caramba, eu comi o cogumelo errado. Era pra comer o cogumelo azul, não verde. Tá, é... O mosquito, no início, quando ele apareceu a primeira vez, se eu não me engano, ele dropava a perna de rã e... E acho que é aquele ferrão de abelha. Aí depois, eles... Não sei a partir de quando, eles tiraram o drop dele. Ele não dropava mais nada. E nessa atualização do Maxwell, parece que eles voltaram a dropar. Só não sei o que que eles dropam, né? Ainda não... Ainda não encontrei pra matar eles. Nenhum mosquito ainda. Mas vamos tentar ver se a gente encontra eles pra matar. Então, enquanto a gente tá caminhando aqui, aproveitar e terminar de ler os comentários. Voltando, então, pra pergunta do Beto Leforte. Algumas das atualizações, né? Foi o Maxwell, né? Que teve o livro. No mundo aqui superior, né? Na superfície aqui, teve aquela árvore que dropa a living log. Os mosquitos, né? Como eu tinha falado, que agora tem drop. Que eu ainda não encontrei os mosquitos. Tem algumas poucas coisas que são... Alguns... A música das ruínas, parece que eles mudaram. Agora acrescentaram alguma coisa assim. O som de quando você quebra alguma pedra. Teve alguns... Alguns pequenos detalhes que eles acrescentaram, né? Eu não tô me lembrando de todos, mas... Teve alguns. A minhoca também teve... Acho que eles aumentaram o tempo que ele fica no... Fica saindo da terra, né? E principalmente a aranha. Aquela aranha do capeta das cavernas que solta aquela bolotinha. Parece que agora a velocidade daquela bolotinha e a distância diminuiu. Porque aquilo lá acertava... Você tava num canto da tela, a aranha na outra. E ele conseguia te acertar, né? Então teve algumas dessas mudanças aí. Mas as outras eu não tô lembrado agora. O próximo aqui é do Felipe Bom. Japa, cuidado! Os clones tiram sua vida. Like mais favorito. Valeu aí pelo like favorito. E sim, eles tiram vida, né? Quando você cria eles. Só que não tem problema que... Pelo menos a vida dá pra você recuperar, né? Agora a sanidade é uma perda fixa. Se a vida fosse fixa também, aí sim ia ser complicado, né? Próxima aqui é do Jimmy Can. Japa, com esse clone matando tem chance de aparecer o Krampus? Então, pelo que eu saiba, não vai ter problema com o Krampus. Porque ele funciona do mesmo modo que as traps, né? Quando os mobs são mortos por traps, não conta como maldade. Não é 100% de certeza, né? Mas parece que é desse jeito. Beleza? Próximo aqui é da Raíssa Rodrigues. Japa, acho que a sombra do Maxwell, ela desaparece com um tempo. Se ela não morrer com 3 dias, ela some. Estava jogando com ele, aí do nada a sombra se deitou e sumiu. Like aí pra tu. Valeu aí pelo like. E sim, né? Parece que ele dura... Caramba, eu bati no meu fone. Parece que ele dura 2 dias e meio, mais ou menos, né? Ele deitou ali atrás da graminha e sumiu. Beleza? Valeu aí pela informação. Próximo aqui é do Gustavo S. Nicoleto. Japa, o que significa que pode ser DLC do Don't Starve? Então, DLC é uma extensão do jogo, né? Que provavelmente vai acabar sendo pago. Mas eu ainda não tenho certeza dessa informação. Beleza? Olha aqui o portal pro mundo aventura, né? Pro modo aventura. Ele ainda tá rodeado de árvore. Quando mostra, né? Normalmente eu sempre encontro ele perto de algum caminho, né? De alguma trilha. Pelo menos sempre foi assim, né? Todas as vezes que eu encontrei ele. Mas tá aí pra quem não conseguiu encontrar ainda. Ele costuma estar perto das trilhas mesmo. Beleza? Deixa eu pegar aqui o ouro que eu tenho que fazer a máquina de... Tá. Eu vou jogar alguma coisa aqui que eu não preciso agora. Eu não queria jogar fora a gema. Eu vou comer isso daqui. Eu não quero ficar carregando. Come. Caramba. Come. Eu não sei se é nesse bioma que acaba tendo aquela árvore diferente, né? Eu não sei se tem um bioma específico ou não. Aqui tá... Ixi, aqui tem um monte de aranha. Já tem nível 2 aqui. Eu acho que aqui... Ah, aqui é bom pra pegar ouro, pelo menos. Vou pegar um pouco de ouro. Ouro aqui não falta. Onde tem aranha e bioma de pedra, né? Então já dá pra pegar pelo menos aqui umas 7... 7 ouro já... Acho que já dá pra fazer as duas máquinas, né? A de alquimia e a... E a de ciência. Tá, eu teria que andar... Ah, não. Tem aqui. Senão ia ter que quebrar essas pedras. Acho que pra cá não vai ter muita vantagem em vir. Aqui já terminou, eu vou voltar. Eu não preciso de aranha agora, né? Agora já no momento não, né? Eu queria tentar achar aquela árvore, mas tá meio difícil aqui. Pra mim deveria estar mais nesse bioma, né? Mas acho que não vai estar. Aí vocês que encontraram já aquela árvore, se puder falar onde vocês costumaram encontrar ela... Mas eu tô achando que ela pode estar em qualquer bioma, né? Mas eu pela aparência parece mais propenso a sair, a ter essa árvore nesse tipo de bioma. Pode ser essas árvores esquisitas. Vamos lá pra baixo. Se desse caminho lá pra baixo, né? Aproveitar e cortar aqui pelo meio. Tá, ali já é aquele bioma rochoso. Aqui tem outro caminho? Ah, não, aqui é o mesmo. Ele dá a volta, então vamos seguir esse caminho aqui. O que tem aqui? Aqui também é bioma rochoso. Ele termina aqui. Tá, ele termina no bioma rochoso mesmo. Agora o jeito é ver pra onde a gente vai. O começo do jogo eu pelo menos gosto bastante do início, porque você explora o mapa, vê, encontra coisas novas, né? Vê o que que tem. Depois que você termina de explorar ele, você já sabe onde que tá tudo, né? Então acho que a parte de cima acaba perdendo pouca graça, né? Bom, mas esse daí vai de cada um, né? Aqui embaixo... Calma aí, deixa eu ver. Não, eu vou pra baixo mesmo. A gente vai aqui pra baixo. Vamos ver o que que a gente encontra aqui embaixo. Aqui provavelmente deve ter um monte de vagalume. Aqui tem um caminho, vamos seguir esse... Ah, aqui, ó! Nossa, ele fica sempre perto, assim, dessas florezinhas aqui do... Essa evil flower? Eu não tenho muita certeza. Examina ele aqui. É uma coisa. Tá, vamos quebrar ele aqui. Quebra ele. Olha, ele solta um som. Vai. Caramba, tem que tá com... Quantas machadadas nele? Ah, beleza, caiu. Quanto caiu aqui? Muito bom, não tem espaço. Caiu duas. Ah, falaram que se eu tacar uma pá aqui, dá uma cavada nele, ele cai mais uma living log, né? Mas será que se deixar isso daqui ele volta a nascer? Bom, eu acho que não, né? Porque a árvore normal também não volta. Eu tenho que fazer a máquina de ciência. Eu vou fazer a máquina de ciência, acho que é aqui mesmo. Eu vou ficar aqui num lugar mais aberto. Já vou fazer um mini acampamento aqui. Fazer a máquina de ciência. Só a máquina de ciência por enquanto, só pra eu poder fazer a mochila. E pegar... Ah, deixa eu fazer já essa fogueira aqui. Que eu quero pegar essa living log. É que eu deixo aqui e acabo perdendo ela. Beleza. Eu achava que essa árvore... Ah, não. Essa árvore parece que tem mais, né? Não é só uma que tem. Ah, ela fica marcada. Ah, se ela fica marcada e o Kotoko continua lá, eu acho que deve ter chance dele respawnar. Não sei, né? Quem sabe. Porque fica meio estranho, né? Agora, eu acho que se eu cavocar ele, acho que aí ele some, né? Bom, não sei. Pra quem já tentou aí deixar um bom tempo pra ver se ele respawna nesse lugar mesmo, aí vocês deixam aí nos comentários. Beleza? Bom, então é isso daí. Conseguimos encontrar pelo menos aí a árvore, né? Foi difícil. Pelo menos pra mim foi um pouco difícil encontrar. Demorou praticamente o episódio todo aqui pra conseguir encontrar, mas foi a primeira vez que eu vi aquela árvore. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou! Falou! Boa diversão pra vocês.